Atenção nessa imagem de câmera de segurança que eu vou trazer pra vocês a partir de agora. Conjunto Cafezal, Zona Sul de Londrina. Olha só o que essa vítima vai passar na mão dos criminosos. Estão vendo o carro que passou? Agora vem os bandidos. Imagina você passar por uma situação como essa, ó. Criminosos vão pra cima com faca, deixam a vítima traumatizada, pegam o celular, pegam carteira. Essa vítima não consegue mais andar na rua sozinha. Essa vítima não tem coragem mais de sair de casa com tranquilidade. E nós temos a partir de agora uma entrevista exclusiva em que ela vai dar todos os detalhes do que ela passou na mão desses bandidos. Reportagem na tela. O medo tem feito parte da rotina da adolescente. É uma sensação de apavoro mesmo, né? A hora que eu lembro, daí eu revejo a filmagem, aí dá uma sensação assim, desde a faltuar, da crise de ansiedade. Eu fico me questionando o porquê que eu fui passar lá, tudo. É ela quem aparece nas imagens que foram registradas no Conjunto Cafezal, Zona Sul de Londrina. Reparem que a jovem anda tranquilamente perto de uma esquina. De repente, a cena muda. O motorista de um carro com os faróis altos estaciona. Dois homens descem e partem para cima da vítima, que ainda tenta segurar a bolsa, mas sem sucesso. Os bandidos saem correndo em direção ao carro e fogem rapidamente do local. Desesperada, a adolescente corre para pedir ajuda. O assalto aconteceu neste cruzamento, que fica a poucos quilômetros de onde mora a adolescente. As câmeras de segurança daquela casa é que registraram a ação dos bandidos. A jovem saiu de casa por volta das nove horas da noite para fazer a entrega de uma encomenda. E ela contou que, além dos dois homens que aparecem praticando roubo, um outro ficou dentro do veículo para dar fuga. Eles levaram uma bolsa onde estava o celular, cartões, dinheiro e documentos pessoais da vítima. A gente não sabe qual o estado que o criminoso se encontra. Às vezes está sob efeito de entorpecente e pode tomar uma medida drástica para subtrair esses pertences pessoais. Então, a nossa recomendação permanece de não reagir em nenhuma hipótese. E, claro, nessa oportunidade, se se aproveitaram no momento de feriado, menor fluxo, uma mulher sozinha para a prática desse crime. A polícia segue em busca dos autores do assalto. Além do prejuízo material, a adolescente também ficou sem o celular, onde estavam registros importantes da família. Para piorar, essa não é a primeira vez que ela sofre esse tipo de trauma. Outra vez eu estava passando por ali, só que era um pouco mais tarde, era umas 10, meia, 11 horas da noite. Aí eu passando, dois caras numa moto tentaram se aproximar de mim, só que a sorveteria estava aberta e eu já consegui entrar na sorveteria. E o dono da sorveteria, por ser amigo da família, conhecer tudo, já conseguiu comunicar e eu consegui voltar embora. Mas ainda assim com medo, né? Com a divulgação das imagens, a polícia militar pede a ajuda da população para localizar e prender os bandidos. Informou que eles acabaram saindo num veículo C3 de cor preta. Então, apesar do repasse das informações para as equipes de serviço, eles não foram localizados no primeiro momento. Então, agora, posteriormente, tivemos acesso às imagens que podem ajudar a identificar esses suspeitos. Somente sabendo que os homens estão atrás das grades, é que a adolescente vai conseguir dormir mais tranquila e voltar a ter a rotina que tinha antes de ser alvo dos criminosos. A justiça ser feita, né? Porque eles estando na rua, pode acontecer com outras pessoas e pode acontecer até com pessoa mais nova ou idoso. Até a gente estava assistindo agora, a hora do almoço, passou a senhora que a luz do dia, eles agarraram ela, saíram arrastando ela na rua. E isso é uma coisa, assim, que me deixa muito... Não sei nem explicar, é uma sensação horrível que eu não desejo para ninguém passar. Não é fácil, né, gente? Não parece...